Mulher Brasileira Coaching, crie o seu ideal E a procura por profissionais de coaching vem se tornando um recurso amplamente utilizado por pessoas que almejam sucesso profissional e buscam estar em harmonia consigo mesmo, superando fracassos, falta de expectativa e outros obstáculos que impedem a realização dos sonhos. Porque a gente às vezes tem que ter uma bússola, um rumo e até mesmo um suporte. Aliás, como você se encontra atualmente? Já parou para pensar? Você sabe como se encontra? Bom, se está vivendo o seu ideal ou deixando os outros viverem por você? Para a gente falar mais sobre esse assunto, abordar esta e outras questões, a partir de hoje teremos a ilustre participação da Master Coach de Alta Performance, Ana Paula Freitas. Bom dia, bem-vindo ao programa Mulher Brasileira. Bom dia, querida e queridos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. É um prazer estar aqui com vocês nesta manhã e poder partilhar com vocês todo o meu conhecimento do processo de coaching. Ah, que coisa boa. E justamente a gente sabe que o trabalho do coach, né? Ele é muito ramificado, é muito amplo, né? A gente sabe disso, tem vários nichos. No caso, a Master Coach de Alta Performance, o que ela foca? Ela é um apanhado de todas as áreas ou ela é uma única ali para que a pessoa tenha uma bússola? A gente pode dizer isso para as outras. Então, Mônica, a minha atividade de Alta Performance, ela está alencada ao coaching life. Por entender que a partir do momento que você consegue identificar tudo o que você necessita, ser transformado na sua vida, você consegue dar um up em tudo o que você realmente quer. Você consegue enxergar os seus objetivos, você consegue ter vontade, ter mais coragem, ter foco. Por isso, Alta Performance dentro do coaching life, não um nicho apenas. Ah, então no caso, o coaching life, ele seria uma forma de você aprender a protagonizar a própria vida. E aí decidir tomar as decisões. Viver a vida de uma forma mais elegante. Ah, isso é muito bom. Com seus pensamentos, com seus sentimentos. Autonomia, né? Criar mais autonomia, criar mais autorresponsabilidade, entender que você está onde você quer estar e você pode chegar aonde você quer chegar de fato. E você, então, é quase que uma autoanálise da própria pessoa, quer dizer, você, no caso, ajuda essa pessoa a se encontrar para que ela protagonize a vida dela e aí sim ela estabeleça. Através de ferramentas e a pessoa estando realmente a fim de querer essa mudança. A pessoa é ela, ela que é a responsável pela mudança. O processo, ele só é um facilitador. Nós, como profissionais de coaching, nós facilitamos isso através das nossas ferramentas. Eles vão dando suporte para que a pessoa tenha, olha aí, desenvolva o seu potencial, né? Exatamente. Com perguntas poderosas de coaching, com temas que nós vamos abordar e nós vamos estar abordando aqui no nosso programa. E é justamente isso. É novidade para as pessoas, obviamente não sabem ainda, mas tem esse quadro novo agora que a gente vai ter, não é? E justamente esse ideal, o ideal de cada um, obviamente, difere devido às experiências, expectativas que cada um tem. No caso, como é que a gente vai fazer, vai desenvolver isso? As pessoas vão poder mandar perguntas para... Claro, isso é muito bom, porque o processo de coaching, nós vamos trazer os temas e vão existir perguntas também que a gente faz para que a pessoa reflita. E aí, se ela tem alguma questão ali individual, eu acho que é necessário que ela traga para que a gente possa esclarecer e possa ajudar ela. E ela vai poder mandar, no caso, carta, pode mandar no horário do programa, pelo WhatsApp, como é que vai ser? Sim, claro, sim. E no caso, assim, com os ouvintes, né? Que a gente sabe que, obviamente, rádio é interatividade, é justamente essa coisa da participação. Como é que você acha que vai ter esse feedback, quer dizer, a reação, que vai poder contribuir na vida dessas pessoas efetivamente? Porque a gente sabe que o coaching, a gente contrata, às vezes, o serviço, e aí é um trabalho quase que exclusivo, apesar de ter trabalhos em grupo também. Sim, eu trabalho com um coaching individual e com um team coaching, que é o coaching em grupo. E aí, o bom do coaching em grupo, e como é na rádio também, a troca de experiência. Então, quando o ouvinte traz uma pergunta dele e a gente coloca, a gente dá a resposta para essa pergunta, provavelmente vão ter outras pessoas que vão estar sendo também beneficiadas com essa troca. No caso. E naquele, cria o seu ideal, obviamente, como a gente falou aqui, cada um tem o seu diferente, porque tem expectativas diferentes, deriva das experiências e tudo mais. Essas pessoas que vão participar, elas vão, no caso, como é que eu vou dizer assim? Porque você vai dar essa assessoria, mas tem uma assessoria, né? Sim, sim. Nesse período todinho que a gente vai desenvolver. O coaching, ele é um treinador, né? O coaching é um treinador. E aí, o processo de coaching é o treinamento que nós juntos vamos fazer para que a pessoa crie, de fato, o seu ideal. Não o ideal do outro, e sim o próprio ideal dela, porque o ideal dela é individual. Muitas das vezes, as pessoas jogam as expectativas na vida de um outro. Acredita que o ideal do outro, exatamente, o ideal do outro é que seria para elas. E aí, o processo faz ela criar essa visão, uma visão positiva de futuro. Ela entender aonde ela está agora, o que realmente está impedindo dela chegar nos objetivos dela, dela estar vivendo o sonho e estar vivendo a vida mesmo, para aquela vida que ela nasceu e que ela merece ter. E desenvolver a autoestima, né? Sim, claro. Sem a autoestima fica difícil a pessoa conseguir enxergar um futuro positivo. É, porque essa coisa da frustração... Eu mesmo conheço casos de pessoas que realizaram o sonho dos pais, mas são infelizes porque não foi o sonho delas. Sim, elas vivem o sonho do outro. E aí, quando você vive o sonho do outro, você deixa de estar vivendo o seu. E isso é muito importante, a pessoa entender onde está o meu sonho, onde está a minha visão de vida. Se eu não estou vivendo essa missão e se eu não estou vivendo esse sonho, tenha certeza, eu estou vivendo e realizando o sonho de outra pessoa. Isso é possível a curto prazo? Porque eu digo assim, muitas pessoas ficam frustradas, têm uma vida frustrada, né? Porque, às vezes, chegou já numa idade, vamos supor assim, viveu a vida inteira em função da realização daquele pai que quer que a filha seja balarina, ela não quer, quer jogar futebol. Exemplo bem discrepante aí. No caso, e hoje, ele descobrindo, através, obviamente, dessa sua curadoria, desse trabalho, dando suporte aos ouvintes, é possível em que tempo há? Eu digo assim, curto, médio, longo prazo? Vai depender do ouvinte, vai depender da pessoa. Ela precisa ter essa autorresponsabilidade, querer fazer isso. Ela precisa se comprometer com a vida dela. Se ela se compromete, ela entende aonde ela está, aonde ela quer estar no futuro, e ela entende o que ela deve fazer pra chegar lá, e ela se compromete, aí é rápido. Porque a mudança, ela acontece rápido, sim, a partir do momento que você começa a comunicar essa mudança. De dentro pra fora, né? Exatamente. Você se autoconhece, você cria foco, você gera transformação. O coaching, ele ajuda, sim, a você reprogramar suas crenças, as crenças que te limitavam e que não deixam e que te impedem de chegar aonde você merece estar. É, porque tem muita gente que ficou viciado em se auto-sabotar. Sim, sim. Porque foi criado daquele jeito e falou, não, agora já é tarde, eu não posso mudar agora porque eu já construí a minha vida desse jeito, né? Não, nunca é tarde. Se você acredita que você já está velha ou que você já não tem mais tempo pro seu conhecimento, é porque você já morreu. É. Eu concordo nisso. Então é a hora de você tomar a vida, tomar o leme do barco da sua vida e encarar com responsabilidade mesmo pra você conseguir ir em busca do seu ideal e criar esse ideal. O seu ideal, não o ideal do outro. Porque sempre é tempo, né? As pessoas têm que entender isso. Enquanto a gente está aqui, tem uma missão a se cumprir e a missão é ser feliz. Claro. Claro. Positivando os pensamentos porque é daí que tudo começa. Eu sempre digo isso pras pessoas, aí parece uma coisa utópica, né? Exatamente. E essa semana, Mônica, nós vamos só falando exatamente sobre isso, sobre autorresponsabilidade. Pra justamente cair essa ficha de quando você se torna responsável e entende que você já passou por tudo que você tinha pra passar, você tem as suas experiências, mas é você o responsável pra se manter onde você está? Ou pra você, de fato, se dirigir lá pros seus objetivos, pras suas metas, pros seus sonhos e viver a vida que você nasceu pra ela? É, porque uma das maiores desculpas é imputar os outros, né? Mais fácil, né? Mais fácil. E no caso da pessoa, quando ela fica frustrada e infeliz por realizar o sonho dos pais, ou de quem o criou, ou do marido, sei lá, de quem, o que que acontece? A desculpa pra si mesma é essa, mas ela continua naquele mesmo... Sim, e você sabe que por pesquisadores, eles falam que as pessoas, quando estão já lá no final da vida, no leito de morte, elas não se arrependem daquilo que elas fizeram, elas se arrependem daquilo que elas não fizeram. E aí vai essa pergunta, né? Até quando? Quando você vai deixar pra ir fazer, deixando de fazer aquilo que realmente você deve fazer? É o beijo que você não deu, é o abraço que você não deu. É a palavra que você deveria ter dado, é o trabalho que você poderia ter exercido. E você pode também não só se ajudar, mas ajudar os outros também, né? Sim, claro. Quando você faz isso, porque tem muitas pessoas que dizem, poxa, eu tava tão pra baixo, um bom dia que se dá, às vezes muda aquele rumo porque a pessoa se sentiu vista. E o mais importante de tudo é você mudar todo mundo ao seu redor. Você muda e você gera essa mudança. Ah, eu preciso mudar o outro pra eu conseguir aquilo? Não. Crie essa autorresponsabilidade e entenda. Você muda e assim, consequentemente, você vai mudar tudo que tá ao seu redor. Sua família, seus amigos, as pessoas que você se relaciona no seu trabalho, de forma positiva. E as pessoas vão sendo contaminadas. Ora, se elas são contaminadas com as notícias ruins... É verdade. Imagina se você não contamina com coisas boas, não é mesmo? Então, assim, é uma forma nova de ver a vida. O coaching, o meu foco principal no meu trabalho é justamente modificar esse sentimento, esse olhar, essa visão que as pessoas estão criando e que isso vai envenenando tudo ao seu redor. E aí, não. Vamos trocar tudo isso. Vamos ter uma visão positiva de futuro, de presente. Viver aqui no presente agora, construindo o futuro lá da frente. E só usando o passado pra boas lembranças e pra crescimento. É, as lições que ficaram sem ficar se remoendo o passado. Exatamente. Mesmo porque quando a gente constrói alguma coisa, ou quando a gente tá justamente tentando mudar, se a gente se prender às coisas erradas que a gente fez, a gente não vai só reproduzir. Você não sai do lugar. Não sai porque... Não sai do lugar. É a dor do remorso, da culpa. Exatamente. E aí vem as doenças que nós conhecemos. Depressão, né? Isso matiza tudo. O medo, a inércia, a procrastinação, isso tudo tá muito ligado às pessoas que ficam lá presas mesmo ao passado. E doenças mais graves que já foram comprovadas, por exemplo, tipos de câncer que vêm e derivam justamente do emocional. Sim, sim, sim. É uma doença, doença do século, né? E é uma doença da humanidade que ela mesmo tá construindo. É verdade. E aí tá na hora da gente modificar isso. E através do processo de coaching, tenho certeza que muita gente vai ser contaminada e beneficiada com essa coisa boa. Então seja bem-vinda aqui. Obrigada. Foi um prazer mesmo estar aqui e eu espero, de fato, que mudanças aconteçam e que aconteçam rápido na vida de cada ouvinte. Acontecerá. E pra melhoria, né? Lógico. Não, mas acontecerá pro bem. Eu sempre digo aqui, do pensamento começa tudo. Então vamos positivar os pensamentos todo dia de manhã e agradecer, principalmente agradecer, pela oportunidade da vida que a gente começa, né? Muita gratidão. É verdade. E quem quiser justamente, assim, em particular, ter uma assessoria sua, tem algum contato? Olha só, eu tenho, pode entrar em contato pelo meu telefone, eu tenho o meu e-mail também. E aí, pode ser... O pessoal liga pra produção, você pode ligar? Vai pra produção e aí nós vamos, eles podem passar o meu contato e vai ser um prazer estar falando com cada pessoa que realmente sente necessidade de estar procurando o processo. É, então você que é mais tímido aí, não gosta de ficar em grupo, quer uma assessoria particular, né? A nossa Ana aqui vai estar dando esse suporte a você, né? E aí você vai poder justamente dar um caminho melhor à sua vida, poder olhar com bons olhos, porque o mundo que a gente vê é o mundo que a gente tem por dentro, né? É verdade. Então não tem outro jeito, né? É verdade. Então aqui eu conversei com a Ana Paula de Freitas, a nossa coach do quadro Cria o Seu Ideal. E você já pode começar a mandar perguntinhas também, porque aí a gente vai, né, se ambientando e tendo esse feedback aí todinho. Obrigada, Viona, bem-vinda. Eu que agradeço mesmo. A partir de amanhã estamos juntos aqui no quadro Cria o Seu Ideal. É, então vamos criar o ideal aí, vamos pensando na vida, porque a vida é boa, enquanto ela existe a gente tem que transformar, né? Obrigada, viu? Um bom dia. Bom dia. E excelente semana também pra gente, né? Pra todos nós e com muita gratidão. Sempre. Rádio Rio de Janeiro 24 horas com você Rádio Rio de Janeiro